Nos anos 60, toda a gente tinha dois lados em Portugal. Ou eram pelo regime, ou contra ele. A cortina de ferro, pela chama da liberdade. Estavam à procura do amor ou à espera da traição. Eram heróis falhados ou vilões elegantes. Pelo secretismo, pela verdade. No meio de tudo isto, havia alguém disposto a jogar pelos dois lados.